Oiê! Hoje eu vou fazer minha maquiagem com vocês, vou mostrar como é que eu cubro minhas espinhas E essa maquiagem que eu faço é muito, muito, muito fácil E os motivos maiores de eu estar querendo fazer com vocês é porque 1. Cobre todas as minhas espinhas, então parece que eu não tenho nada 2. É realmente muito fácil de fazer E 3. O pessoal do TikTok tá comentando bastante, porque eu sempre faço maqui e falo enquanto eu tô me arrumando Então todos os dias eu posto minha maquiagem lá, só que eu nunca falo muito sobre a maquiagem, sabe? Eu sempre tô falando sobre outros assuntos E ultimamente bastante gente tem pedido pra eu fazer um tutorial E eu prefiro que fique aqui no YouTube, pra mais gente poder ver e que fique aqui pra sempre Sabe? Só pega o link e manda Mas antes eu queria mostrar o Jorginho, que agora usou pijama É um pijaminha rosa, porque é pra combinar com o meu, que eu também... Eu também tenho um pijama rosa O primeiro passo, com certeza, é fazer meu cabelo Maior prova que eu uso isso aqui todo dia é o fato de que tá podre de sujo Olha isso, era pra estar todo roxo, mas por causa da base, do contorno e tal, fica bem laranjinha Mas tudo bem, vocês vão fingir que não viram isso Pra mim o passo mais importante é a preparação de pele Inclusive eu já fiz vários vídeos de skincare aqui Então pra maquiagem mesmo é só uma água pra dar um refresh no meu rosto E esse hidratante aqui da Nivea, que eu acho ele incrível, porque ele gruda a maquiagem não sei como Eu já testei vários primers e esse é realmente a única coisa que faz grudar alguma coisa no meu rosto E ele nem é um primer De base eu gosto de usar essa aqui, que é da NARS, que é a Light Reflection Foundation Essa é com certeza a base mais levinha que eu tenho E ela é muito forte Ela cobre muito bem e deixa aquele rosto bem glow, sabe? Dica número 1, apliquem com o dedo A minha pele mudou da água pro vinho quando eu comecei a aplicar a base com o dedo Porque assim eu consigo ver direitinho onde é que eu preciso E não fica tanto produto acumulado na esponja, o que é maravilhoso Sabe o que eu acho muito engraçado? Que aqui no YouTube eu sinto que eu tenho que ser mais profissional Mesmo sabendo que eu não tenho que ser Eu ligo a câmera e começo a falar mais sério e tal Eu não sinto que eu perco minha personalidade Mas eu sinto que eu sou muito mais autêntica no meu TikTok O que é um saco, porque eu só faço vídeo de um minuto e eu não sou paga pra postar TikTok No caso, muita gente é paga pra fazer TikTok, sabe? Recebe pelo TikTok, só que eu não recebo Eu recebo aqui no YouTube E eu gosto do YouTube, sabe? Eu acho muito mais legal fazer um vídeo longo e tal Os que tá aqui só pra quem me segue, sabe? Não é um vídeo que vai estar ali na For You de todo mundo Então eu acho muito mais legal gravar aqui pro YouTube Também tem o fato de eu poder editar Eu realmente mostrar, tipo, ok, isso é meu trabalho Isso eu acho muito legal Mas é um saco que eu ligo a câmera e começo a falar mais sério como... Eu não sou tão séria, sabe? Eu não sou zero séria Base aplicada, agora o próximo passo é vir com essa esponjinha Pode ser qualquer esponja Uma coisa até que eu tava percebendo que eu tinha Beauty Blender original Muito cara pro mesmo efeito de qualquer outra E essa aqui é uma das minhas favoritas Que é da Mari Saad Não esqueçam de espalhar muito bem aqui nessa parte Pra não ficar aquela linha, sabe? Dividindo onde tem base e onde não tem E essa base, como vocês podem ver, ela é bem da cor do meu rosto Que eu acho... Chef's Kiss Se vocês perceberem, eu tô deixando o meu olho por último Exatamente porque eu gosto de passar menos produto no meu olho Porque eu vou vir com corretivo E eu não gosto quando minha pele tá, tipo, craquelada, sabe? Eu sinto que quanto mais produto, mais vai craquelar Então eu tento deixar minhas olheiras bem... Pouco produto Vocês querem que eu ligue a luz? Tô tentando ligar com o meu pé Vocês acham que fica melhor ou pior? Porque eu não gosto muito dessa luz, assim, durante o dia Porque eu sinto que ela estoura muito, sabe? Porque tem luz do dia e a minha luz aqui do meu quarto também tá ligada Agora parece que tá de noite, né? Não sei, na verdade, eu queria que vocês me ajudassem Porque eu acho que eu vou desligar É, eu acho que assim fica mais natural, né? Fica mais... tipo, dá pra ver que tá de dia Eu acho que tá mais bonito Acabou sobrando produto na minha mão Então eu vou aplicar aqui onde eu tenho mais espinhas E na verdade, um fato, né? Sobre mim Vocês tão vendo como tava cheio de manchinha E agora só dá pra ver essa espinha? É, eu tenho mancha de espinha e não espinha de verdade Quer dizer, tirando essa Corretivo agora também da Nars E esse aqui é o Radiant Creamy Concealer da Nars Como eu falei que eu não gosto do meu rosto craquelado Eu dou bem pouquinho corretivo pra ele Só nas áreas que eu sei que eu realmente preciso de mais cobertura Como aqui No meu caso é aqui, tá, gente? É porque eu tenho uma olheira bem grande E aqui, porque eu sinto que quando deixa bem clarinho aqui Vou até dar o zoom Quando eu boto aqui, fica bem mais clarinho O que é ótimo Apesar desse corretivo ser da cor da minha pele O que também é muito importante pra mim Eu vou explicar daqui a pouco Uma coisa que eu gosto muito nesse corretivo É exatamente o fato dele ser da cor da minha pele Porque eu consigo espalhar ele bem direitinho, sabe? E só trazer mais cobertura pra minha base Então eu continuo com esse rosto, assim, mais glowy Porque eu acho que tá na moda Eu acho super legal, sabe? Eu me sinto uma modelo da Victoria's Secret Que sabe aqueles vídeos da Vogue? Ah, o modelo da Victoria's Secret vai passar maquiagem Daí ela passa, assim, um pinguinho e acabou Se vocês não têm água termal Não tem problema Eu fazia sem água termal Mas isso aqui faz durar muito mais a maquiagem Então eu tô passando pro meu rosto dar uma Segurada hoje Hum! Essa marca aqui, Organic, me mandou um monte de chá E esse aqui é maravilhoso A saga do creme continua E eu juro que foi isso que mudou minha maquiagem, tá? Creme Tudo em creme Isso aqui é blush Isso aqui é contorno Contorno que eu vou usar hoje Que é o único que eu tenho É esse aqui da Fenty Beauty Que é a Matte Stick Na cor Truffle Que é a cor número 4 Eu sinto que diferente de antigamente Hoje em dia não existe mais nenhuma regra de maquiagem, sabe? Tipo assim, eu não sei vocês Mas eu sinto que antigamente tinha muito mais aquele negócio De o que fazer e o que não fazer na maquiagem Não, porque se tu faz isso, tu tá totalmente errado Porque maquiagem é uma coisa pra te fazer Pra te sentir bem contigo mesmo É baseado no teu rosto E no que tu acha que é melhor pra ocasião que tu tá indo Então o que eu tô mostrando pra vocês É muito mais eu querendo mostrar o que eu faço Pra caso alguém queira alguma inspiração pra maquiagem Ou alguma inspiração pra ajudar a tirar mancha de espinha, sabe? Pra ficar com menos mancha de espinha na hora de fazer maquiagem Ou pra dar um bronze muito bom Porque eu sou ótima no bronzer Então eu gosto de aplicar nos lugares que eu sinto que o sol bate E fica mais bronzeado Sendo eles a testa E aqui onde é a área do contorno, sabe? Porque daí vai parecer que aqui tá até mais claro do que tá Porque em comparação ao lado mais escuro Realmente tá mais claro Então eu fico com menos olheira Não esqueçam também de pentear um pouquinho pra dentro Até por isso que eu botei a minha faixinha mais pra trás Porque eu ando muito de cabelo preso Então eu sei o quanto é importante Que fofinho! Mas eu sei o quanto é importante passar as coisas assim, sabe? Um pouco no cabelo Porque senão fica uma linha muito forte Pelo menos em mim E aqui no olho eu passo Essa é a dica pras minhas amigas Que não sabem também passar sombra direito Passem um contorno ou blush Eu usava muito blush também Então tudo, tudo, nada, nada Pelo menos eu tô com uma corzinha no meu rosto, entendeu? Ai, eu acho muito engraçado você surtando O povo do Insta, né? Que eu não sei... Eu não sei se... Gente, eu não sei se vocês me seguem no Insta, no TikTok e tudo, então... Mas eu acho muito engraçado que tem muita gente surtando Que eu tô vendendo algumas roupas específicas Essa aqui tá surtando pelo top de caju E muita gente tá surtando pelo top de caju Então eu tô vendendo muita, muita, muita roupa Por um preço extremamente barato Depois eu descobri que o moletom que eu vendi por 30 Ele na promoção em outros sites Tá tipo 190 E eu tô fazendo isso porque todo ano eu faço Eu faço várias sacolas Inclusive eu tô com elas Aqui E essas duas pretas são pra vender, não enjoei? E essa branca aqui é pra doação Então desde que eu sou pequena Minha mãe sempre fez isso comigo No caso a gente só doava E quando eu fui ficando mais velha Eu pensei Por que não vender? Então já acho que minha terceira vez vendendo roupa Mas enfim O blush é esse aqui da Laura Mercier Na cor Sun Drenched E é o Tinted Moisturizer Blush Eu acho ele incrível Uma coisa que eu aprendi É não colorir muito onde tu tem espinha Porque dá mais espaço Para as pessoas verem as espinhas de vocês E sim, pra quem pensa que eu passo no olho Que no TikTok muita gente fala Meu Deus, ela passa no olho Quase Eu quase passo no meu olho Porque eu gosto de passar bem aqui em cima Então onde tem espinha Vocês estão vendo que eu tô pulando Porque eu não quero que chame atenção pra elas E isso é uma coisa que eu sinto que mudou também bastante O resultado da minha maquiagem, sabe? Não trazer nenhuma atenção pras espinhas Já que eu tô querendo escondê-las Eu misturo um pouquinho aqui também no meu olho Eu acho que maquiagem é uma coisa muito legal pra brincar E eu acho que produto em creme ajuda muito isso, sabe? Porque continua tudo meio que uma coisa só Só que muda de cor, sabe? E eu só usei uma gotinha, tá? Isso aqui rende demais Eu acho que a partir de agora eu vou ligar Apesar de eu não achar tão bonito Eu acho que eu vou ligar Porque com a luz vocês conseguem enxergar bem melhor, né? Acho que quanto mais tu espalha E mais tempo tu passa, assim Batendo no rosto com a esponjinha Mais natural fica E vocês podem ver que eu exagero no blush, tá? Eu gosto disso Eu acho que o resultado final fica muito bonito Porque eu fico com um cara, assim, bem mais saudável E agora, pra terminar os produtos em creme Eu gosto de vir com água termal E a água termal, na verdade Ela faz o mesmo papel, nesse caso Do que um fixador de maquiagem E essa água aqui custou 79 reais Enquanto fixadores, por exemplo, da MAC São 230 reais Então acho que eu economizei bastante E tem um efeito bem parecido Acho que depende também bastante do teu dia a dia, né? Porque, sei lá, eu não preciso de muita coisa Pra minha maquiagem durar Até porque eu não faço nada muito louco durante a noite Ou em qualquer lugar que eu use maquiagem, sabe? Agora vocês vão rir de mim Mas esse aqui É meu iluminador Highlighting Powder Da Wet n Wild É simplesmente Um de farmácia dos Estados Unidos Que eu acho que foi, tipo, 5 dólares Mas ele é perfeito E vocês vão ver Encosta É simples assim É só encostar Finalmente eu vou usar um pincel E o que eu vou usar hoje São esses da Real Techniques Esse aqui é o 40 400, desculpa Que é de blush Então onde eu tenho espinha Que é mais aqui embaixo Eu não passo iluminador Porque eu já vi muita gente Inclusive eu mesma Querer cobrir maquiagem E depois passar iluminador em cima Ou seja O iluminador vai trazer pra frente, sabe? Ele vai fazer Chamar muito mais atenção Da espinha Então se vocês não querem chamar essa atenção Eu recomendo que não passe Mas se vocês quiserem mesmo assim Ou se tiver com uma espinha aqui, por exemplo Tipo Porque não tem problema Gente, não tem problema nenhum Tem espinha Eu gosto de cobrir Mas eu ando muito sem maquiagem Inclusive o tanto de foto que eu tenho Com pessoas que me veem na rua A maioria é sem maquiagem Porque eu não ando de maquiagem na vida, sabe? Tipo No dia a dia Eu passo muito mais pra ir pra escola Porque Sendo bem sincera Estudo na PUC Tem gente bonitinha lá E eu quero ser bonitinha Pra essas pessoas Então, sabe? Pra ir no shopping e tal Eu não tenho problema nenhum De mostrar minhas espinhas Eu falo bastante delas Mas dando foco agora Pro que eu tô falando Que é o iluminador Eu gosto de passar aqui E vocês sabem que eu não sei fazer Maquiagem no olho Então o que eu faço É passar na minha pálpebra toda Então eu tô passando aqui Jorge Porque também já ajuda A dar aquele toque De quem sabe se maquiar Eu até ia usar esse coletivo aqui Que é da Fenty Beauty Pra dar uma iluminada Porque ele é bem mais claro Que o meu rosto Mas eu acho que tá tão legal assim Eu uso esse pó aqui Que é o da Boca Rosa E eu tenho esse potinho Que eu quero até mostrar pra vocês Que ele é uma graça E ele tem todas as minhas esponjinhas De passar pó Mas eu uso pra iluminar E pra fixar um pouquinho a maquiagem Então eu pego aqui um pouco do pó Que o meu já tá bem Mal dá pra ver, né? Já tá bem no final E eu gosto de fazer assim, sabe? Dá uma pressionada Porque o que eu vou fazer agora Ajuda até no contorno do nariz E passo só aqui no início do meu olho Aí com o que restou na esponjinha Eu dou uma passadinha assim Nesses lugares mais com o bigode Aqui, sabe? Onde não tem nenhum outro produto Além de base E um pouquinho de corretivo Uma coisa que eu aprendi Que eu acho muito legal É que baking Isso aqui se chama baking, né? Deixar o produto agindo Baking é realmente baking Tipo, cozinhando Porque... Cozinhando não, né? Assando Ele esquenta a maquiagem Que tá por baixo Meio que fixando ela na pele Eu não sei explicar Mas eu achei muito legal Que tem um motivo Pra se chamar baking E que é realmente Porque tá assando o meu rosto E esse rímel que eu vou usar Ele não é dos melhores Então não é uma recomendação É só caso alguém Queira o que eu tô usando Que é esse aqui Da Ruby Rose Da coleção Feels E quando chega aqui no final Eu vou fazendo isso aqui, ó Dando uma dancinha E eu dou uma... Um gatinho aqui Aí eu acho que dá uma diferença Eu acho que fica até mais bonitinho assim, sabe? Olha essa pele Uh! Foca no globo Agora pra tirar esse baking aqui Eu vou usar esse pincel aqui Da Real Techniques Que é 201 E eu vou passar em tudo Que eu passei E aqui com muito cuidado Pra não tirar a marcação que eu fiz Porque isso ajuda no contorno Do meu nariz Pra minha boca Eu gosto de usar duas coisinhas Esse lip oil aqui E esse lip chili aqui Da Fran Que é o vermelho O lip oil, gente Pode ser usado até Bepantol No caso eu só tô usando isso Pra hidratar minha boca Antes de passar outro produto A única coisa que eu uso Pra fazer a sobrancelha É esse spoolie aqui Esse pentinho de sobrancelha Da Anastasia Beverly Hills Que vinha Com o negócio que acabou Às vezes eu coloco água Assim pra tirar um pouco a base Mas eu acho que hoje Não é tão necessário E agora que o meu Lip oil, né? O meu hidratante labial Está funcionando Eu vou aplicar o lip chili Que faz a boca crescer E dá uma corzinha Bem de leve Olha a diferença Sem e com Agora é só soltar o cabelo Que, gente, eu tô com um problema No meu cabelo Que eu não sei se todo mundo Tá, acho que não Eu não consigo mais usar Meu cabelo só assim, sabe? Tipo, reto Eu gosto dele com penteado E tal E eu tenho um corte Que é bem cheio de camadas Sabe? Meu cabelo tem bastante camada Isso não é o suficiente, sabe? Eu preciso de penteados Então eu tô me achando Muito estranha Sem nenhum penteado Só que eu lavei meu cabelo hoje Então eu queria deixar ele Mais soltinho assim Pra aproveitar que eu lavei, sabe? Mas eu tô me achando estranho Eu não vou mentir Mas então esse é o resultado Da maquiagem Como vocês podem ver Teve bastante diferença Da pele que eu comecei Que tava cheia de mancha 4K não mente Como diz a Karen Bachini Então aqui tá A minha maquiagem Tô dando zoom com a câmera E só aqui onde eu realmente Tenho espinha Que tá aparecendo alguma coisa Aqui eu tenho um sinalzinho Se eu tiver indo pra uma festa Ou alguma coisa A única coisa que eu faria Seria um delineado Mas de resto Eu não mudaria nada É assim que eu vou pra balada É assim que eu vou pra escola Pra faculdade Então acho que eu estou Me sentindo muito bem Muito bonitinha E eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam que agora Eu voltei pro YouTube Eu tô postando toda semana Só não postei semana passada Porque era pra ter ido pra Portugal Então era pra ter gravado o vlog lá Mas eu tô postando toda semana Não tem dia certo Mas é toda semana Então o jeito bom de saber Quando eu postei É me seguindo no Insta Não esqueçam também Que agora eu tô com a minha lojinha online Posto no meu Instagram E posto no meu TikTok todo dia Então acho bem legal Me seguir em outras redes sociais também Um beijo Vejo vocês no próximo vídeo E aí Tchau.